Pessoal, vamos falar sobre o ataque do MST à entrega de títulos de propriedade lá no Pará, hein? O governo ia entregar o título de propriedade para os assentados do próprio MST e o MST não deixou. Por que o MST não quer deixar o pessoal ter título da terra? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Mário 77, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu? O que aconteceu foi que havia uma cerimônia lá no Pará, há dois dias atrás, em que o INCRA iria entregar os títulos de terra dos assentados de um assentamento do MST. Então, como é que funciona isso? Lá atrás houve uma invasão, o MST ocupou uma área e o governo decidiu que de fato era uma área improdutiva e coisa e tal, e delimitou os lotes e coisa e tal. E desde 2006 o processo todo já acabou na justiça, esse pessoal já tinha o direito ao título de propriedade, ou seja, já correram todos os trâmites legais aí que a lei brasileira coloca para você ter o direito de propriedade e já poderiam ter esse título em 2006. Só que, o que acontece nesses casos? Não interessa à esquerda, não interessa ao MST que esse pessoal se emancipe, que esse pessoal possa agora ter a propriedade deles e seguir em frente. Não, o MST quer fazer com que o pessoal continue dependendo do MST, porque como é que continua desse jeito, né? Tem o assentamento, ninguém tem título de terra. Então o que o MST fala? Olha, você tem que pagar uma contribuição mensal aqui pra gente, que a gente vai cuidar da segurança, pra evitar que roubem sua terra, pra evitar que tirem sua terra e coisa e tal. E o pessoal acaba pagando pro MST, né? Porque o pessoal tá ali na terra, que realmente foi invadida com a ajuda do MST e coisa e tal, teve o processo todo, então o pessoal acaba pagando por medo de perder a terra. Se o cara tem a propriedade da terra, tem escritura, pra que ele vai pagar pro MST? Não tem mais necessidade. Então por isso que o MST não quer. Além disso, o MST usa esse pessoal pra outras coisas. Por exemplo, fala, ah não, tem uma outra invasão que a gente quer fazer lá, a gente precisa de gente. Então a gente precisa que vocês saiam daqui, deixem a terra de vocês e vão lá com a gente pra invadir outra terra e coisa e tal, pra poder ajudar outras pessoas, depois vocês voltam pra cá. Esse pessoal vira massa de manobra do MST. Ah, tem que ir em comício do Lula. É isso daí, o pessoal vai, né? Tem que ir, porque aquele negócio, eles não tem garantia de que se não tiver a proteção do MST, que a terra vai continuar sendo deles. Veja, desde 2006 que eles já poderiam ter essa titularidade da terra. Mas o que aconteceu em 2006? Era o Lula presidente. O Lula não ia dar isso. Por quê? Porque ia desagradar o MST. Dilma, da mesma forma, não. A coisa só começou a mudar quando chegou o Temer. E agora com o Bolsonaro, a partir de 2019, o Bolsonaro focou exatamente nisso. No pessoal que já tem a propriedade, já tá com a terra lá, já tá o processo todo corrido, dá o título de terra pros caras, qual o problema? Isso, ao contrário, realmente esvazia o MST. O MST deixa de ter uma fonte de renda que tinha com essas pessoas e uma massa de manobra que ele tinha ali, que ele podia usar essas pessoas. As pessoas agora não precisam mais. Elas têm a titularidade da terra, elas sabem que a terra é delas, né? Então, o que aconteceu foi isso. O MST entrou lá no lugar onde estavam sendo entregues os títulos, arrumou uma confusão danada e não deixou a coisa acontecer. Apesar das pessoas que iam receber o título, elas queriam receber o título. Foi o pessoal do MST que chegou lá e falou que não sei o que lá e coisa e tal. Pois bem, o pessoal do INCRA falou que vai remarcar a data pra entregar esses títulos de propriedade pra esses proprietários lá no Pará e vai dar esse segmento mais adiante. Certamente vai chamar a polícia pra deixar a coisa mais certa, evitar maiores problemas. Não é a primeira vez que isso tá acontecendo. Já aconteceu em vários lugares o Bolsonaro entregar a titularidade da terra pra vários assentamentos. E o problema do MST, o problema da esquerda é esse. Eles se dizem a favor dos pobres, se dizem a favor do pessoal que não tem terra e coisa e tal. Mas no final das contas, o que eles querem é usar esse pessoal como massa de manobra. É o que eles sempre fizeram. Sempre foram cozinhando o pessoal em banho-maria pra poder usar eles. Porque sabe que se realmente cumprir a promessa, se realmente der o título de terra pro cara, der a propriedade pro cara, o cara não vai querer mais apoiar o MST. Lógico, agora ele tem a terra dele, ele vai cuidar. O MST passa a ser até inimigo dele, né? Porque, você sabe, não é impossível de imaginar o MST invadindo uma terra de pequenos produtores. O MST já fez coisas abomináveis por aí. Então, no final das contas, o MST não é uma entidade que luta por justiça social, nada disso. O MST é uma gangue de criminosos que quer realmente fazer atazanar a vida de quem tem propriedade. No final das contas, é isso, né? Então, não tem outra. Ainda mais agora em época de eleição, o que o MST quer falar? Quer falar que, olha só, se você não votar no Lula, não vai ter propriedade da terra, esse tipo de coisa, né? E o Bolsonaro tá querendo dar propriedade pro pessoal. O MST tá apavorado com essa atitude do Bolsonaro porque tá, justamente, esvaziando o movimento, né? E aquilo que eu falei é muito bom, porque o MST não é um movimento positivo, não é algo que lute por justiça social. Ele luta para os movimentos políticos dele, para os interesses políticos dele e do grupo dele, né? Agora, um ponto importante aqui. E do ponto de vista da ética libertária? Isso é válido? Olha só, tem uma frase engraçada que o pessoal falou lá, que não, que é só pra aceitar título de propriedade assinado por Deus, né? O pessoal do MST falou que não pode. Esse negócio de título de propriedade dado por governo não vale nada, tem que ser por Deus, né? E, no final das contas, do ponto de vista da ética libertária, a gente meio que concorda com isso. Título de propriedade é algo que é fora do governo, já existe do ponto de vista justnaturalista. Não é preciso que o governo te dê a propriedade de alguma coisa. Se você usa, delimita e defende uma área, já é sua. Não há necessidade de títulos. Agora, isso não quer dizer que isso seja a melhor alternativa nesse momento. O caso dos assentados lá, você pode entender perfeitamente que eles têm a legitimidade libertária pra serem proprietários de terra e, além disso, eles têm lá o documento estatal. Não tem nada que impeça você ter as duas coisas. Então, eles são proprietários legítimos, tanto do ponto de vista da ética libertária, quanto do ponto de vista da ética, digamos, da justiça positivada. Ele falar aqui que só vale de um jeito, não vale o outro, eu discordo disso, não é uma visão que eu considere válida. Ambos os casos são importantes. É lógico, eles já eram proprietários antes do ponto de vista da ética libertária e, com esse papel do governo, não deixam de ser, continuam sendo do mesmo jeito. Outra coisa que o pessoal fala, ah, mas invadir área improdutiva seria um problema na ética libertária? Depende. Se a pessoa realmente abandonou a área, ela não está usando, não está delimitando, não está defendendo a área, aí, de fato, a área é considerada abandonada pela ética libertária. Qualquer um pode ir lá e pode invadir aquilo ali. Agora, se a pessoa está defendendo a área, ou seja, se você tenta entrar e a pessoa dá tiro, a pessoa briga, a pessoa fala que não pode entrar e coisa e tal, ela está defendendo a área. Se ela está defendendo, é dela. Não importa o que está fazendo ali. E aí, algumas pessoas perguntam assim, ah, mas então eu não posso ter duas casas, porque se eu estiver em uma casa e o cara invadir a outra casa... Não, você pode ter quantas casas você quiser, você paga alguém para fazer a segurança da outra casa, vai ficar lá um guarda fazendo segurança. Enfim, você tem que ter defesa. Se você não tiver defesa, de fato, você tem um problema do ponto de vista da ética libertária. Mas, enfim, essa é a ideia, né? Um absurdo completo o que fez o MST. Só mais um dos absurdos da esquerda brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.